Alô, bom dia a todos. Após alguns problemas técnicos aqui, eu agradeço a presença de todos. A gente ficou muito surpreso com o interesse que esse seminário causou e a quantidade de pessoas inscritas e participantes. A gente, inclusive, correu para conseguir transmitir o seminário também pela internet, para que ninguém ficasse de fora das apresentações e discussões. O que eu vou apresentar para vocês foi colocado estrategicamente como a primeira apresentação, porque vai tratar de conceitos em que a gente vai estar discutindo e ouvindo várias vezes ao longo desses três dias de apresentações. Então, é uma forma de a gente estar balizando ou alinhando esse entendimento e esses conceitos. O título da palestra ficou, então, como até de forma meio provocativa. Normas vigentes, software livre, software público, freeware, é tudo grátis. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora. Muito bem. Boa parte do que a gente está apresentando para vocês foi extraído de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. Então, foi um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e vai abordar... Eles fazem um estudo, na verdade, da legislação vigente e dos conceitos de software livre que surgiram lá na década de 80, que a gente vai falar um pouquinho. Então, essa apresentação vai ter três eixos principais, que são a dimensão formal, mais ligada às licenças, ou à diferença entre as licenças de software livre e de software proprietário, que a gente vai tentar mostrar para vocês num esquema. E outras duas dimensões mais subjetivas, que é relacionada à política pública e à produção do conhecimento tecnológico. Então, eu fiz algumas animações que assim eu não vou conseguir... Pois é, mas você sabe como é que eu inverto a tela do F5? Eu estou dando F5 e ele está projetando nessa telinha do monitor e por isso vocês não estão vendo. Então, é isso que a gente está precisando ajustar aqui. Eu acho que é a tela, não é? Eu acho que é... Eu acho que é o que eu não posso ver. Vai na tela, não é? Para a direita. Vamos, por favor. Configuração de sistema, não é? Não é? É aí mesmo, a estruturação se sente. Mais trabalho. Telemonitor. Seca aquela barra de volagem. Seca aquela barra de volagem, não. Seca aquela barra de volagem. Seca aquela barra de volagem. Alguém saberia ajudar aqui? Obrigado. 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 ...pela Free Software Foundation, que são a liberdade de executar o programa, a liberdade de estudar o programa, de redistribuir e de modificar o código do programa. Percebam que o termo código aberto, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas ele é necessário para que eu possa estudar o software, eu preciso ter o código aberto e para que eu possa modificar o software, eu preciso ter o código aberto. Para executar e para redistribuir, eu não necessariamente preciso ter o código aberto. E hoje em dia, com a internet, a liberdade 3 de redistribuir o software, ela, digamos que perde um pouco o sentido, porque quando o software livre começou, a internet não tinha essa amplitude que tem hoje. Então, a redistribuição era realmente algo muito mais penoso e custoso do que nos dias atuais em que qualquer pessoa com acesso à internet faz o download de um determinado software. Então, esses conceitos foram definidos por esse senhor, que é o Richard Stallman, ele fundou em 1984, 1985, essa fundação, que é a Free Software Foundation. E ele fez isso porque, naquela época, ele trabalhava no MIT, Massachusetts Institute of Technology, e eles tiveram um problema com uma impressora, uma impressora da marca Xerox. E ele, como é um programador extremamente hábil, ele tentou resolver esse problema, mas ele se deparou com um cofre, uma caixa preta, um hardware que tinha um software dentro dele, porém esse software não estava acessível. Ele era um software de código fechado. Ele pediu o software para a empresa Xerox, eles se negaram a dar, e ele achou um absurdo aquilo, porque ele tinha conhecimento para resolver o problema, mas, em virtude de uma restrição contratual, ele não pôde resolver o problema. Então, ele é um dos precursores do movimento software livre, então, isso lá em 1985, quando não existia nem internet ainda, ou ela estava ainda começando a ser pensada em alguns laboratórios. Muito bem, a letra ficou branca, espero que vocês consigam ver. Esse quadro vai nos ajudar a tentar entender, ele é uma adaptação feita pelo Shao Kuei, que está disponível nesse link, e ele vai tentar nos ajudar a entender essas diferenças entre software de código aberto e software de código fechado. O conceito de software de código aberto, a gente consegue entender ele pela simples definição do dicionário. Um código que eu tenho acesso, que eu consigo lê-lo e, sendo programador, entendê-lo. Eu não estou me referindo aqui às definições que a Open Source Initiative, que é uma outra iniciativa semelhante à Free Software Foundation, eu não estou me referindo às restrições de código aberto que essa Open Source Initiative instituiu nos anos 90. Eu estou me referindo ao código de um determinado programa ser aberto, acessível para qualquer pessoa. Dentro disso, então, eu tenho, dentro dos códigos abertos, eu tenho o conjunto do que a gente chama de software livre. Ele, então, obedece àquelas quatro liberdades que eu mostrei no slide anterior. E aqui vem uma série de licenças, de tipos de licenciamento do software, que me permitem ou me restringem para determinadas coisas que eu posso fazer com esse software. Um software com o copyleft, e aqui a gente deve entender ele como o paralelo do copyright, é um software em que, obrigatoriamente, eu, as derivações desse software, eu devo mantê-las todas com essa mesma licença. Ou seja, com código aberto, com distribuição livre e gratuita. Então, é o tipo de licença que garante que esse software, e suas derivações, ou suas alterações, serão todas com essa mesma licença, e que não poderão ter, inclusive, nesse caso, uso comercial, e, então, existem vários esses tipos de licença. O software público, a gente vai entrar em mais detalhes depois, é um tipo de software com copyleft, que tem alguns outros detalhes que a gente vai mostrar no slide seguinte. Um software com copyleft fraco, ele já permite que as alterações que eu faça, eu possa, ele é um intermediário entre uma licença permissiva e uma licença pública geral, que é a licença com copyleft. Ou seja, ele permite que eu faça alterações, ou, e redistribua essas alterações, ou que eu feche uma parte do código e use até de forma comercial. E a licença permissiva é a licença que me permite, com aquele código aberto, fazer qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de uso, qualquer tipo de comercialização, inclusive. Então, a licença permissiva, como o nome já diz, ela permite que eu, inclusive, feche esse software e passe a vendê-lo com as alterações que eu tenha feito. E o software de domínio público com o código fonte, ele é também semelhante a uma licença permissiva. A única diferença é que, um dia, ele já foi um software que tinha um direito autoral, uma propriedade intelectual, porém, com o esgotamento desse prazo, toda a propriedade intelectual, ela tem um prazo que se extingue. No Brasil, se eu não me engano, são 70 anos, tem alguns países que é muito menos do que isso, 17. O algoritmo da Google, por exemplo, de busca, ele, ano que vem, vai estar disponível e aberto, para qualquer pessoa conhecer como que os fundadores da Google criaram o algoritmo de busca, a primeira versão dele, porque expira o prazo do direito autoral do código. Então, fazendo o paralelo agora com o software de código fechado, nós temos também um software de domínio público que não tem o código fonte. Ele será um software que vai poder ser utilizado por qualquer pessoa, para qualquer fim, porque ele é de domínio público, porém, ele tem o código fechado, seja porque o autor perdeu o código ou nunca disponibilizou, ele simplesmente não está disponível o seu código fonte. E, falando um pouco das diferenças aqui entre freeware e shareware, e distribuição mediante pagamento, a distribuição mediante pagamento é o mais comum, que todo mundo conhece, um software que você compra na caixa, então, a distribuição dele, você o recebe mediante pagamento. O freeware é um software que você pode utilizar ele gratuitamente, e por qualquer período de tempo, porém, ele não tem o código aberto. Você não consegue estudar aquele código, entender como é que ele funciona. E o shareware, ele tem, basicamente, duas versões desse tipo de software, que é, a primeira, você tem acesso a todas as funcionalidades durante um tempo limitado, depois desse tempo você precisaria fazer um pagamento, ou, então, você tem acesso a uma parte do software, não é, um acesso total a todas as funcionalidades do software. Isso é o que a gente conhece, então, como shareware. Alguns exemplos, então, de software livre e software de código fechado. O Unix nasceu como um software livre. Os laboratórios da AT&T, eles tinham uma restrição para fechar esse código, eles, então, criaram o Unix e disponibilizaram livremente, e a Netscape, que é um dos primeiros navegadores de internet que se conhece, nasceu como um código fechado. No entanto, aconteceu um fenômeno muito interessante. Posteriormente, a AT&T ganhou os direitos de vender software e fechou esse código, não permitindo mais que as pessoas tivessem acesso às novas evoluções que ele recebeu. E a Netscape abriu seu código. Era uma empresa que, na época, estava numa briga judicial com o Internet Explorer, da Microsoft, e eles apostaram na abertura do código, e ele se transformou em algo que todo mundo conhece hoje, que é o Mozilla Firefox, um dos melhores e mais seguros navegadores da internet. Um outro exemplo de software livre que todo mundo conhece, que veio, surgiu do Linux, nasceu do core do Linux, é o Android que está em 90% dos telefones móveis do Brasil, e, quiçá, do mundo. Mas, aí entra a discussão do software comercial. O que é um software comercial? Se a gente pensar no Android, o Android é gratuito. E aqui a gente ainda está falando da dimensão formal, como um contrato privado do software livre. Então, o Android é gratuito. Qualquer pessoa pode ter acesso ao código sem pagar por isso. Mas, imaginem a movimentação financeira que a existência do Android causou no mundo ao disponibilizar como a principal plataforma de dispositivos móveis no mundo. Então, dizer que o Android não é um software comercial está certo e está errado, porque a gente não paga por ele, mas ele movimenta bilhões de dólares e reais na fabricação de diversos dispositivos móveis que vocês conhecem. Um outro software comercial, baseado em código aberto. Não é porque ele é comercial que ele tem código fechado. O Red Hat é um Linux que tem seu código aberto, porém ele movimenta também toda uma indústria de serviços para dar suporte a esses servidores e desenvolvimento de novas funcionalidades. Então, você paga pela garantia que o Red Hat, como é Linux, te dá. E você tem, então, uma gama de serviços que a empresa Red Hat fornece. Voltando, então, para o conceito de software público brasileiro, eu, aqui, nós já estamos saindo da dimensão formal e entrando mais na dimensão de política pública. O Ministério do Planejamento, ele editou a Instrução Normativa nº 1, de janeiro de 2011, que define os requisitos para que um software possa ser distribuído como um software público brasileiro. E, entre eles, além de ter o código aberto, o código fonte disponível, como todo o software livre, ele tem que ter uma versão suficientemente estável, ele tem que ter um manual de instalação para quem for utilizar, ele tem que ter os scripts necessários para a sua correta instalação. E ele, além disso, não pode conter bibliotecas, componentes, ferramentas, ou códigos fontes de utilitários proprietários, nem utilizar plataformas proprietárias, e nem depender de um único fornecedor. Aí a gente começa a entender a dimensão da política pública. Todo monopólio, ele acaba beneficiando muito uma única pessoa jurídica ou física, mas acaba sendo prejudicial para quem usa aquele serviço. Então, essa edição da instrução de Martívia e a criação do portal do software público brasileiro, ela vem no sentido de que as instituições, sejam elas governamentais ou não, possam utilizar o software sem criar essas dependências que o software proprietário cria. Mas como que a gente estava falando do software comercial? Como é que isso movimenta? Como é que um software livre vai conseguir sobreviver? Aqui está uma iniciativa muito interessante, que é também do portal do software público, que é o mercado público virtual. Aqui nós temos, depois, se vocês quiserem, a gente vai disponibilizar essa apresentação, vocês podem entrar na página do mercado público virtual e identificar os vários softwares que são públicos, livres, código aberto, gratuitos, que estão disponíveis e, às vezes, centenas, dezenas ou centenas de prestadores de serviço para aquele software específico que é de código aberto. Então, isso é o governo fomentando a indústria e o desenvolvimento do software livre e disponibilizando aqui pessoas habilitadas e capacitadas para dar suporte para cada um desses softwares do portal do software público. Muito bem. Ainda na dimensão da política pública e falando de outra norma que surgiu lá em 2003, que foi a criação do Comitê de Implantação do Software Livre. vocês podem, no governo federal, vocês podem encontrar mais informações nesse link, mas isso é uma política que existe, então, há mais de 10 anos, que objetiva fomentar a utilização do software livre no governo. Uma outra instrução normativa que já está, ela já foi revista várias vezes, a última versão de 2014, a instrução normativa, se eu não me engano, é a 2014, é a IN04, muito conhecida para quem faz contratações do serviço público com a iniciativa privada, e ela estabelece que é necessário fazer um estudo técnico preliminar, onde devem ser feitas algumas pesquisas no mercado para identificar a existência de software livre ou software público antes de contratar qualquer solução. A IN04 estabelece que no estudo para a contratação de aquisição de software, eu devo identificar se o que eu estou querendo comprar já não existe com o código aberto. Só depois, caso não exista, aí sim o processo de aquisição continua. Então, isso é uma outra política pública do Ministério do Planejamento, que toca a todos os servidores, a todas as instituições do governo federal. No Ministério do Meio Ambiente, voltando agora mais para o âmbito da nossa casa, aqui do Ibama, existe a portaria da política de informação do Ministério do Meio Ambiente, portaria 160 de 2009. E no seu artigo 18, ela diz o seguinte, para aumentar a capacidade de adoção por outros integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de soluções desenvolvidas no Ministério do Meio Ambiente, será usado o software livre, sempre que possível, em todos os sistemas do âmbito do Ministério. Então, há, novamente, uma prevalência do software livre para o desenvolvimento das soluções. E, acredito que a maioria de vocês tenha ouvido falar da Eping, que é a política que estabeleceu os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, ela também, e foi criada lá em 2005, depois ela já sofreu uma atualização, e ela estabelece aqui sobre o uso de software público ou software livre para garantir os padrões de interoperabilidade. Então, a implementação dos padrões de interoperabilidade deve priorizar o uso de software público e ou software livre, em conformidade com normas definidas no âmbito do SISP. Então, é mais uma norma e que a gente deve levar em consideração. E, como esse aqui é um seminário sobre software livre para geoinformação, e eu não falei de geoinformação até agora, eu trago para vocês, ainda dentro da Eping, alguns dos padrões que já estão, já foram adotados, como os padrões de informação já referenciados. Isso aqui, como é um documento que surgiu lá em 2005, talvez hoje o termo mais adequado seria informações geospaciais. Mas, então, estabelecendo aqui de onde a gente deve buscar os padrões para protocolos WMS, WFS, WCS, CSW, e aqui também, formato para intercâmbio de dados geospaciais, estabelecido como, está em estudo ainda, quando tem esse E, porque isso está em estudo, mas estão estudando o GeoJSON como o formato de padrão de intercâmbio de dados. Muito bem, já caminhando para o final da apresentação, a questão do desenvolvimento, da produção de conhecimento, a produção de conhecimento tecnológico. O que diz a Constituição Federal? O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. A partir do momento que eu escolho um software livre, eu tenho acesso ao seu código e se eu fizer a escolha por um software proprietário, eu estou prejudicando esse artigo da Constituição que reza que nós devemos buscar a autonomia tecnológica. Aqui tem uma frase de um jurista, Túlio Viana Lima, que é um ativista, defensor do software livre, e ele fala o seguinte, a adoção prioritária do software livre pelas administrações públicas dos países da América Latina não é mera política econômica de contenção de despesas, mas estratégia de incentivo ao desenvolvimento tecnológico latino-americano. Então, um jurista que falou isso. Aí vem a provocação. Esse slide está no site do portal do software público e aí tem uma historinha, você sabia que tem mais de 50 softwares à sua disposição? Onde eles estão? Eles estão no portal do software público. Mas eu não trabalho no governo. Não tem problema, qualquer pessoa pode acessar, se cadastrar, basta ter um e-mail válido. Certo, e quanto tem que pagar por isso? Nada. Os softwares livres são livres e gratuitos. É grátis mesmo? É grátis para o usuário que vai fazer download e não vai pagar nada por isso. Mas a discussão que eu queria, a reflexão que eu queria suscitar aqui é, na verdade, se o governo, que é talvez o principal contratante de software que existe não fomentar esse tipo de iniciativa, a gente vai ficar sempre na dependência da boa vontade ou do tempo livre. Então, é importante que, assim como as várias políticas que a gente citou acima, a gente entenda que o software livre, ele é gratuito, mas ele tem um custo. a gente deve investir nele, a gente deve dedicar o tempo dos especialistas que a gente tem para desenvolver o software livre, porque isso vai contribuir não só com a tua instituição, mas com as demais instituições que usam aquele software e isso a gente acho que vai ficar claro aqui nas próximas apresentações que a gente vai ver na sequência. E aqui eu trago, um slide da Open Source Initiative que eu havia comentado e eles trazem na página deles diversas iniciativas governamentais espalhadas pelo mundo que ou disciplinam o uso do software livre nos seus países ou fomentam de alguma forma, então vale a pena conferir a página deles. O meu tempo já esgotou, eu queria navegar aqui com vocês em alguma das plataformas que foram desenvolvidas aqui no Ibama, elas estão no GitHub, inclusive o nosso amigo Willio está aqui presente na plateia, o Dagnaldo deve estar acompanhando, e são algumas das ferramentas que foram desenvolvidas com toda essa política de código aberto. Eu gostaria de citar apenas o catálogo, eu não vou ter tempo de mostrar, essas plataformas estão disponíveis no site do SISCOM, o catálogo de imagens satélites que foi desenvolvido e que hoje já recebeu contribuições de outros desenvolvedores de outros países e está sendo usado aqui no Ibama, está sendo usado na FUNAI também, e ele tem na verdade uma grande facilidade de você solicitar uma imagem e diretamente ele vai realizar o download e te disponibilizar um produto de prateleira já com uma imagem de satélite numa composição colorida, numa resolução radiométrica de 8 bits, ou seja, vai ser uma imagem muito mais leve, pronta para o uso, isso tudo feito com o software livre de código aberto. Peço desculpas pelo atropelo inicial que a gente teve aqui na projeção, a gente tem 10 minutos de intervalo então para começar a próxima apresentação. Obrigado, a gente vai no final da manhã fazer uma mesa redonda em que a gente vai poder discutir e receber perguntas após as três primeiras apresentações. Obrigado.